Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Grêmio Oteliz e você está no canal G-Tech Gameplay. E agora você vai ver a gameplay no Redmi 9. E aí eu vou colocar pra você na tela as especificações do Redmi 9 e você vai poder ver se o celular se deu bem aí nesse jogo. Então não se esqueça de já deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar notificações pra sempre que eu postar gameplays e testes de celulares aqui, você ser notificado. E não se esqueça que o review desse celular vai estar no link na descrição lá do canal G-Tecnologia. 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 Reload! 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 Cover me! Reload! Aqui está um pouco fogão, mano. Vai. ApagaLECOL! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Reloading! I'm on shore! Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! Enemy in sight! Forgotten shots! Get down! Keep back up! I'm down! Keep back up! Enemy in sight! Get down! Get down! Sniper! Hold down! Então é isso! Essa foi a gameplay do jogo aqui no Redmi 9. O que você achou? Gostou da gameplay? Então não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. E saiba que o review completo desse celular e o link dele vai estar aqui na descrição para você assistir. E também compartilha aí com seus amigos para eles verem como que o Redmi 9 se deu nesse jogo. Então é isso! Nos siga nas redes sociais, tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços! Tchau! 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 Tchau!